Eu não sei o que houve comigo Onde passo eu sinto teu cheiro De outro rosto eu vejo o seu E se durmo você é o sonho do sono meu Menina, eu preciso te ver outra vez E desta vez fazer amor com você Você já é parte de mim E longe não dá pra ficar Menina, não tem outro jeito Eu preciso te amar Eu não sei o que houve comigo Depois que eu te conheci É que algo mudou minha vida Eu já percebi Onde passo eu sinto teu cheiro De outro rosto eu vejo o seu E se durmo você é o sonho do sono meu Menina, eu preciso te ver outra vez E desta vez fazer amor com você Você já é parte de mim E longe não dá pra ficar Menina, não tem outro jeito Eu preciso te amar Menina, eu preciso te ver outra vez Menina, não tem outro jeito Eu preciso te ver outra vez